Fala amigos e amigas do canal Rubens Garcia Galera Como vocês sabem a gente tem que estar sempre trazendo umas novidades aí Hoje eu estou com essa novidade aí pro canal Que se chama pesca magnética E aqui Tá o aparelho, as peças Como queiram chamar Que nada mais é que um imã Que Ele consegue Retirar do fundo dos oceanos Dos rios E de algum outro lugar aí Cachoeira Às vezes coisas que você não consegue achar E você tá fazendo uma pesca magnética Isso aí é um hobby que tá crescendo muito no Brasil Lá fora já existia Bastante disso E agora tá trazendo aqui pro Brasil E muita gente tá adquirindo Porque às vezes você tá num rio, num lago E você não quer descobrir por que que tem aí embaixo Talvez vocês possam estar recolhendo coisas que estavam escondidas no fundo do mar E que ficaria ali por muito tempo nos rios E que também ficaria ali por muito tempo Aí como eu tenho assistido alguns vídeos aí Eu, pô, me identifiquei com isso Achei interessante Porque também sou meio curioso nessas coisas O que tá ali escondido O que tem ali no Naquele rio No fundo daquele rio E eu adquiri este aqui Que vou estar mostrando pra vocês aí Mas antes disso Eu quero dizer pra vocês Que eu estou devendo o vídeo aí Do detectorismo Que é aquele aparelho também Que eu comprei pro canal E que Ainda não fiz nenhum vídeo É porque a hora que for fazer Eu vou Trazer coisas boas pra gente aí Vamos descobrir O que tá debaixo do solo aí Valeu galera Aí eu vou estar vindo aqui agora com você Que eu acabei de receber E eu comprei Esse imã Que diz O vendedor lá O representante da Da empresa Ele diz Que Através do Do canal lá Que Esse imã Ele suporta A propaganda que tava lá Que suporta até 120 quilos Você consegue tirar as coisas 120 quilos De dentro dos rios e lagos Com ângulo de 90 graus Aí eu vou estar abrindo aqui Pra vocês verem Que ele chegou agora E vamos estar abrindo junto aí Pra gente ver Que roba é esse E eu vou estar falando Mais ou menos Quais são as minhas impressões Vamos lá Vem uns flocos Esses flocos São biodegradáveis São biodegradáveis Conforme tá escrito aqui Vamos ver Chegou a corda Essa aqui é Vem acompanhando uma cordinha Essa cordinha aqui Vou logo falando pra vocês Que é bem diferente Do que aparenta ser No vídeo Ele aparenta ser Como aí Como vocês estão vendo Ele parece ser grosso Uma corda de bastante qualidade Mas Bem sem vergonha Se você quer saber Fininha E não é tudo aquilo não Aqui diz que tem 10 metros Já Já não é tão Parecido Como que eu pensei Através do vídeo Agora vamos Pra aqui ó Aqui dentro A corda E mais uma caixinha Vamos estar abrindo Essa caixinha Tá colocando Esses floquinhos Aqui de volta E agora Vamos estar abrindo a caixinha Pra ver O que que tem aqui Ela vem assim ó Até que embalar Bem embaladinha Agora vamos ver aqui É galera Parece que mais Uma decepção Também Ele parecia ser maior No vídeo Se é o mesmo Que me mandaram Parecia ser maior E aqui Pelo que eu vi É bem menor Do que aparenta No vídeo Aí no vídeo Se você for botar Desse tamanho Aqui no vídeo Ele vai ficar enorme Lógico Mas se botar O tamanho real Perceba como Ele vai diminuindo Bem Aqui Eu vou falar Pra você Ó Aqui é uma caneta Mais ou menos Ó O tamanho dele Olha a diferença Essezão aqui E eu comprei ele Que ele retiraria Do fundo Das lagoas Rios Até 120 kg O que eu duvido muito Pelo que me mandaram Eu duvido muito Vou até estar aqui ó Botando sua chave Pra você ver a força Ó Não Essa aqui não Não pegou Aqui Ó A palca Tá vendo Pela força Empregada Aqui ó Que você tira Com facilidade Ó Você pode ver Que mais uma vez Caiu o encontro Do vigário Porque se tira Uma peça De 120 kg Meu amigo Teria que ter Muito mais pressão Que isso aqui Olha isso Olha isso Falar pra você Se venderam De 120 kg Pra mim Provavelmente Isso aqui Deve tirar 3 kg De dentro d'água Só Ou 5 Ou seja Tô pagando enganosa Não tem Isso aqui Mesmo Essa qualidade Que Lá diz que tem E aqui ó Essa aqui É o nome Da onde eu comprei Ó Loja do Ima Eu posso Estar falando Pra vocês É Pense Duas vezes Se você Ver o produto Na sua mão É uma coisa Mas pela internet Abre seu olho Mas eu vou Tá fazendo aí Aproveitando ele Já tá aqui mesmo Vou tá Aproveitando ele Ó Fica bem aí Ó Vou tá Aproveitando ele Pra Tá fazendo Umas Pescarias Aí Se chama Pesca magnética Mas Só vendo Se vai puxar Alguma coisa Pela corda Que me mandaram E pelo aparelho Você pode ver A corda Fina Com imã Fina Com imã Pequeno Muito pequeno Mesmo Que realmente Não vai tirar Mais do que Três quilos Ou dois quilos De dentro D'água Pode até ser Que sim Mas eu Pelo que eu tô Vendo aqui E é isso aí Galera Depois vão tá Trazendo as pescas Magnéticas Aí Mas já não Com tanta Empolgação Como eu pensei Porque O material Brincadeira E é isso aí Galera Pesquise Bastante Antes de vocês Comprarem Se puder Veja o produto E vamos Ver o que vai Dar aí Até o próximo Vídeo Espero que Vocês estejam Gostando Pelo menos Vocês vão Tapar O que Vocês estão Recebendo Ou não De mercadoria Espero que Compartilhe Para que Mais pessoas Também Ao comprar Alguma coisa Vejam Se vale a pena Ou não Porque Vou te falar Parece um Ima de Alto-falante Desse normal Que a gente vê Valeu Galera Até uma próxima Compartilhe Deixe o seu Like E deixe Sua opinião Também O que Você acha Do seu Quando você Comprou Se decepcionou Também Ou não Ou Você tem Pesco Algumas coisas Com ele Valeu Galera Fique com Deus Aí E compartilhe Deixe o seu Like E ajude O canal A crescer Deixe o seu